Oi galera, esse é um vídeo muito rápido e explicativo aqui, dá pra personalizar sacolas plásticas usando a plota de recorte Vou mostrar pra vocês aqui Aqui galera, ali já recortou, já picotei aqui, fiz o picotamento Já estou usando aqui uma máscara de transferência Passando para as sacolas todas pretas, olha aqui Tá vendo? Você pode comprar qualquer tipo de adesivo aí, estampar com a logo da sua empresa Beleza? E tem mais vídeos no canal explicando como usar a plota de recorte, pelo menos essa aqui, a ScanCant Valeu!